Gente, bom dia, bom dia. Hoje eu estou aqui com o Carlos, né? Ele veio fazer aqui a limpeza do meu sofá, não foi, Carlos? Bom dia, gente. Beleza? Hoje vamos dar um grau no sofá da dona Simone aqui. É sim. O trabalho dele, gente, é essencial. Maravilhoso, né, Carlos? Opa! Nós vamos higienizar, tirar as bactérias, usar tudo, poeira. Estamos precisando. Estamos precisando mesmo, viu, gente? Hoje nós pode ficar tranquilos. Vocês vão acompanhar o passo a passo. A Simone vai filmar aí pra vocês. Com certeza, viu? Gente, agora o Carlos começou a fazer a limpeza profunda. Queiteira todos os germes, todas as bactérias, ácores, mofo, não é, Carlos? Isso mesmo. Vou mostrar aqui a vocês como é, gente. Nós estamos fazendo a parte da higienização. Aqui, igual acontece, nós faço o pessoal, igual acontece, quem conheceu a Simone, ela foi bater lá na minha cidade, lá em Montes Claros. Minha cidade é porteirinha, mas ela foi lá da doutora Juliana Ribeiro, lá ficou ongelar. E ela gostou da comida mineira também. Eu amei, amei mesmo, viu? O produto tem uma qualidade pra matar os acros, bactéria, poeira, tudo que tiver, entendeu? Depois nós vem já com a máquina aspirando tudo, sugando toda a água, o produto. Assim que termina a limpeza, o tecido fica um pouco frio por cima. Ligou o ventilador, de duas a três horas tá tudo ok. A Simone aí já fiz na casa da mãe dela, ela sabe como é que funciona. É, igual acontece, não fica molhado, gente. Pode ser feito em sol, chuva. E veja que fica bem molhadinho, né? Mas aqui, gente, não fica molhado de jeito nenhum. Isso, assim, igual acontece, aqui tá com o produto. Mas vai finalizar aqui, daqui a pouco, vocês vão ver a parte do processamento, como é que puxa, entendeu? Gente, e agora o carro tá finalizando, né? O sofá. Agora pense no cheiro agradável, viu? É um perfume maravilhoso. Olha. É um cheiro agradável, né, Carlos? Opa, sofá bem cheirosinho, tudo certinho. A dona de casa aí que gosta, isso aqui é igual, sofá é igual limpe roupa. Você sempre tem que tá mantendo higienizado, certinho, limpinho, cheirosinho. É, cheirosinho, né? Quando você for deitar, sentar, tá tudo ok. Perfeito. Olha. Eita, meu Deus. Como foi que essa máscara fez para aí, hein? Minha, até máscara misericórdia. Máscara mesmo, máscara dentro do sofá. Eita, bexiga. O cara é retado mesmo, olha. Minha, esse tibor na foda é isso aí. Gente, olha, gente. Pelo amor de Deus, essa tiborna pareceu tiborna da luzinha. Falei, fô tudo. Gente, eu vou deixar aqui, né, Carlos, o seu contato. Opa, precisar de qualquer coisa aí, entra no meu Instagram aí ou no WhatsApp. O Instagram é Limpeza de Sofá Seca Oficial e o WhatsApp 981714406. Atenda Arapiraca e as regiões mais próximas. Gente, eu gosto de estar solando. Você está solando. Viu me dizer, né, que aqui o trabalho da comunidade está sendo sempre, né? Com certeza. Olha, o nosso colega Macaco, que está candidato a, por exemplo, o bairro, passou hoje limpando. E agora a iluminação pública já veio trocar as mãos que estavam queimadas. Menina, agora aqui no bairro vai ter presidência de barro, né, amiga? Agora vai. Meu Deus, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Vai ser fofoqueira logo cedo, observando. Olha, observando, vendo?